Olá pessoal do sétimo ano, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma aula, dando continuidade aí o capítulo 10 e falar um pouco agora sobre as disparidades internas da região centro-sul focado aí nas questões econômicas e sociais, portanto nas questões socioeconômicas, certo? Bom, então gente, em primeiro lugar a gente vai ver essas disparidades, no caso aí as diferenças que possui cada região dentro, cada território dentro da região centro-sul, ou seja, cada cidade, cada estado dentro da região centro-sul. Vamos ver as diferenças, os contrastes que existem nessa região. E aí então vamos entender que existem grandes diferenças que estão por trás de um entendimento de que a região centro-sul não é uma região de um contexto, né, onde há uma igualdade, digamos assim, né, igualdade social, igualdade econômica, né, então a gente vai conhecer mais ou menos dentro desse contexto, certo? Bom, então temos aqui, né, o primeiro gráfico que vai mostrar a primeira disparidade, né, ou seja, a primeira diferença aí, o contraste entre os estados da região centro-sul relacionado ao PIB, né, o que é o PIB? O PIB é a previação aí do produto interno bruto, ou seja, é a soma da riqueza, né, de um estado, a soma de tudo aquilo que um estado produz, vende, né, e a recada de impostos, né, que vai gerar um valor, esse valor é o chamado PIB, né, produto interno bruto. E aí, no caso, o estado que vai se destacar, né, com o maior PIB aí na região centro-sul é São Paulo. Depois vem, né, Rio de Janeiro, Minas, Espírito Santo, Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, e aí vem os demais estados. Mas o eixo aqui, Rio-São Paulo-Minas, é o que vai se destacar nessa quantidade, né, nessa porcentagem do PIB, né, de que cada um compõe. Então, São Paulo tem 32, no caso aqui, Rio de Janeiro tem 11, e no caso depois aqui, Minas Gerais tem 9, né. Os demais estados, né, que é a maior parte de todos juntos, tem 21%, né, relacionado ao PIB. Tudo bem? Bom, gente, e aí, então, a gente observa que nesse gráfico, o estado, né, o estado mais rico, digamos assim, da região centro-sul é São Paulo. Pois bem, aí depois vem os indicadores, né, de renda per capita, né, ou seja, o que é a renda per capita. A renda per capita é a soma do PIB, né, é o valor do PIB, dividido por número de habitantes que tem um estado, né. Então, dividido, né, a renda, dividido o PIB, né, de acordo com a quantidade de habitantes que tem uma cidade, vai sair a, o resultado é a renda per capita, né. Então, no caso aqui, as cidades, né, dentro da região centro-sul que vai se destacar, é Paulínia, São Paulo, Triunfo, Rio Grande do Sul e Louveira, São Paulo, né. Então, as três primeiras aqui. E as últimas aqui, Jogariuna, São Paulo, né, a última, penúltima vitória do Xingu, Pará e extrema Minas Gerais, né. Então, temos também, então, aqui as cidades, né, digamos assim, que possui a maior renda per capita, né, no caso aí, a distribuição de renda que a gente pode ver aí, aqui é Paulínia, na cidade de São Paulo, dentro, né, ou melhor, dentro do estado de São Paulo, que possui a maior renda per capita aí. Aí, depois, a gente vê aqui, né, outra tabela, né, ou melhor, outro, um mapa, né, que vai falar sobre os indicadores sociais, né, relacionados aí ao, no caso, o que a gente entende por IDH. O IDH é o Índice de Desenvolvimento Humano, né, esse Índice de Desenvolvimento Humano corresponde à saúde, educação, renda, né, então vai estar atrelado a esses fatores, né. Então, quanto mais a saúde, né, mais recursos, né, disponíveis para a saúde, quanto mais políticas de melhoramento para a saúde uma região tem, um estado tem, uma cidade tem, mais educação, né, mais investimento em educação, mais o IDH dessa cidade, desse estado, ele vai subir, né. Então, a gente vê aqui os melhores índices em relação, né, à renda do país, né. A gente vê, no caso aí, o IDH, né, a gente vê aqui as regiões, deixa eu aumentar aqui para vocês. Pronto. Então, temos aí, né, o PIB per capita, né, ou no caso aqui as regiões que está em maior, né, corresponde aí, ou melhor, as regiões que está em vermelho, as regiões que tem menos, né, renda per capita, menos PIB, né, as regiões em amarelo e em verde está ali oscilando, né, em maiores rendas per capita, né, e aqui os números de município. Então, a gente vê que a região centro-sul, né, daqui do mapa, é o que tem os melhores índices, né, de PIB per capita aí, né, e isso contribui, consequentemente, para os indicadores, né, do IDH. E a gente vê aqui a região nordeste e norte é o que tem os menores índices, né, de PIB per capita. Então, no caso aí, é que impacta também o índice de desenvolvimento humano, né, relacionado às questões que envolvem as condições de vida, as condições de políticas públicas ser desenvolvidas no local, certo? Bom, então, aqui a gente tem os estados brasileiros, né, maiores valores no IDH. Nós temos aqui, em primeiro lugar, o Distrito Federal, né, 0,824 é o maior. Temos aqui, na segunda posição, São Paulo, Estado de São Paulo. E depois temos a Rio de Janeiro, né, que vem em terceiro lugar. Então, essas três cidades, São Paulo, com o Distrito Federal, São Paulo, e Goiás, os estados aqui correspondem ao maior IDH do Brasil. E todos esses índices, né, estão todos ligados ao desenvolvimento industrial que cada região possui, né, desenvolvimento voltado aí para as indústrias, né, o desenvolvimento aí do crescimento industrial, dos investimentos industriais, enfim. Então, ele está aí um pouco atrelado. Aqui são oito índices, né, de crescimento, né, do IDH. E aí, pessoal, a gente tem também, né, como cidades, né, a gente falou de estados, e tem as cidades também com os melhores IDHs, ou, no caso aí, a cidade de São Caetano, né, situado na região do ABC, aqui em São Paulo. Nós temos, né, a região metropolitana de São Paulo, nós temos aqui São Caetano, que fica aqui no estado de São Paulo, né, do lado da cidade, né, de São Paulo. Tem 862 pontos, né, no IDH. Depois, o pior é a cidade de Setubinha, Minas Gerais, que tem 542 pontos. E é isso, a cidade, então, São Caetano, está liderando aí com o melhor IDH. E aí, então, corresponde, né, a questão da industrialização, né, que gera emprego, gera qualidade de vida, enfim. Tem um pouco a ver aí, então, tem que estar relacionado a isso. Bom, gente, aí depois a gente entra num contexto aqui sobre as questões sociais, né, falamos das questões econômicas, né, também sociais, mas aqui entra no maior aprofundamento das questões sociais, que é a questão da desigualdade social, né, se uma cidade, uma região, ela não cresce como um todo, né, no seu desenvolvimento como um todo, se ela cresce somente em algumas regiões, a gente vê que possui, então, uma desigualdade social aí, né, entre as pessoas. E isso, né, está relacionado aí, essa desigualdade social, ao fenômeno chamado de macrocefalia urbana, né, ou seja, o IDH de uma cidade, ele é alto, numa região, na outra é baixo, então, e isso corresponde ao IDH. Dentro de uma cidade, mesmo com IDH alto, tem as suas diferenças também, né, em relacionado a regiões que são mais, né, nobres, outras periféricas, né, isso acontece também. Então, é o caso da macrocefalia urbana. Então, isso corresponde ao quê, né? Corresponde a um crescimento da cidade que surgiu muito rápido, né, de uma forma desordenada, e isso acontecendo vai impactar a nossa cidade como um todo, né? Então, da mesma forma que tem o desenvolvimento industrial, geração de emprego, né, e isso faz com que muitos se voltem para essas cidades, né, desenvolvidas industrialmente em busca de emprego, em busca de melhores condições de vida. Então, muitas pessoas saem de outros centros, de outras cidades para ir para essas cidades mais desenvolvidas, né, muita gente sai do campo para ir para essas cidades mais desenvolvidas, Então, a cidade, ela vai crescendo, crescendo de uma forma, né, sem planejamento, sem organização, sem urbanização, e então é aí os problemas que vai gerar, né, na macrocefalia, ou seja, macrocefalia urbana, né, decorrente aí desse grande crescimento, né, de pessoas na cidade, né, de grandes pessoas que vêm para a cidade, grande, por exemplo, de imigrantes, né, de tanto migração interna como externa, vem também de um grande problema voltado aí para, em busca de melhores condições de vida, de emprego, enfim, a cidade cresce, né, desordenadamente, tem os problemas aí que ocorrem da... que é o aumento da população, né, que é a densidade populacional nessas regiões, e quem vai sofrer isso depois é a própria população dessa cidade, né, então a cidade concentra um grande número de pessoas e essa... e devido a esse grande crescimento de número de pessoas, a cidade não foi projetada para receber esse tanto número de pessoas, vai ocorrer, né, um grande número de pessoas que... que o menor número de pessoas consegue trabalho e o maior número de pessoas não consegue trabalho, então gera o quê? O desemprego, né, as cidades, ao mesmo tempo que ela é um atrativo para emprego, gera muito emprego, mas recebe muitas pessoas de muitos lugares, acaba, então, gerando, produzindo aí um excedente, né, de trabalhadores que corresponde aí ao desemprego. Junto com isso, também tem a questão da criminalidade, que aumenta também nos grandes centros, né, devido a essa falta de oportunidade, essa falta de emprego, muitos vão se arriscar, né, a ganhar o seu sustento de uma forma ilícita, ilícita, né, então a criminalidade aumenta, né, E também vai ocorrer aí, dentro, né, dessas grandes cidades, a chamada segregação socioespacial, que é o quê? As cidades, como eu falei, elas crescem, um grande número de pessoas se situam nela, as regiões mais centrais, né, dessa cidade, ela começa a receber mais atenção no governo, né, É onde existem um grande número de empregos, e, por outro lado, vai surgir as regiões mais periféricas, que é onde vai haver mais exclusão social, mais falta de atenção do governo perante essas pessoas dessas regiões, né, vai ocorrer que as pessoas das regiões mais periféricas vão ficar cada vez mais afastadas, né, e sem atenção do governo, como eu falei. Então isso gera a chamada segregação social, né, é onde vai surgir o processo de favelização dessas regiões periféricas, né, porque as pessoas não vão ter trabalho, não vão ter condições de se manter, não vão ter condições de construir a sua casa, se construir de uma forma precária, né, outros não vão conseguir, vão para lugares impróprios fazer suas moradias, como em costas de morros, embaixo de viadutos, né, terrenos abandonados, terrenos alto de morros, então, é onde, beiras de córregos, então é onde vai surgir a segregação espacial, né, então as pessoas, a grande maioria que não vão se ajustar dentro da cidade, ter esse crescimento, eles sobram, o que resta para eles é se afastar desses grandes centros, né, e então ficar nas regiões mais periféricas, contribuindo para o crescimento da favelização, né, surgimento das favelas, que ficam aí normalmente nas periferias das grandes cidades, então a gente vê no processo de segregação social, as regiões centrais mais nobres, né, de classe mais alta, com mais condições econômicas, e nas regiões mais periféricas, pessoas das classes de renda mais baixas, né, com menos oportunidades, menos emprego e tudo mais. Bom, e o que vai, né, digamos assim, contribuir para isso é esse crescimento, né, como eu falei, desordenado. Então, olha aí essa cidade, né, no caso aqui, vocês podem ver uma ocupação irregular da cidade, ou seja, as pessoas não tendo condições para ocupar os grandes centros, elas vão para os morros, né, locais impróprios para moradia, né, lugares irregulares, né. Bom, dentro desse contexto de segregação, né, espacial, dentro desse contexto de macrocefalia urbana, surge aí outros problemas também, né, que é a questão do desemprego. Mas antes, queria mostrar para vocês aqui um gráfico, né, mostrando essa questão do avanço, da favelização nos grandes centros urbanos, né. Então, temos aqui, a cidade de São Paulo ganha, né, porque ela é a cidade maior do Brasil, então, como consequência, maior desigualdade também. Então, de 2010, né, de 2000 para 2010, a gente vê aqui, né, a quantidade, né, de pessoas que estão aí nessas condições, né, de favelização, né, no caso aí, de 20 mil, no caso de 2000 para 2010, né. Então, mostra para a gente aí, né, esse processo aí de evolução das favelas, né. Bom, então, como eu falei, ia falar para vocês, né, outro problema que ocorre aí, decorrente, né, a segregação espacial, da macrocefalia urbana, ocorre também a questão do desemprego nos grandes centros, né, que acaba gerando aí um grande aumento, quanto a falta de emprego gera um grande aumento de desempregado e gera também um grande aumento de pessoas que buscam um trabalho informal, né. Então, para vocês terem uma ideia, né, desemprego, informalidade, é reflexo do inchaço, né, da... urbano, né, um inchaço, a cidade, ela não comporta receber, né, atender tantas pessoas, assim, né, dentro dela, né. Então, o reflexo é isso, desigualdade social, segregação espacial e desemprego e informalidade, né. Então, a gente começa a observar, né, que existem poucos empregos, né, a cidade é uma grande geradora de emprego, porém, a quantidade de pessoas que tem faz com que isso seja pouco, né, toda essa geração de emprego seja pouca, ou seja, o emprego formal, o trabalho formal. É... E, no caso, né, aqueles que não conseguem o trabalho formal partem para informalidade, ou seja, fazer os bicos, né, fazer o trabalho que não tem registro em carteira, não é um trabalho, digamos assim, que tem o amparo, né, das leis, do governo, né, para a questão de benefícios, para a questão de direitos, né, como a gente já viu aí em outros conteúdos, né. Bom, então, aqui tem outro gráfico que mostra pra gente taxa de desemprego, né, anual, e mostra aqui pra gente, pessoal, que ao longo, né, do tempo aqui, de 2012 a 2018, tivemos aí uma alternância, né, na taxa de desemprego. Então, 2012, tínhamos 7,4, né, 10% desempregados, 2013, abaixou, né, isso é bom, 2014, abaixou mais ainda, mas olha, quando chega 2015, vai aumentando, 2016 aumentou mais ainda, 2017 mais, 2018 recuou um pouco, mas eu vi, né, essa semana, que já está, né, hoje estamos em 2020, tem aí, já está em 13, vírgula alguma coisa a taxa de desempregado, né, então, isso é ruim, né, para uma, para uma cidade, né, ruim para o trabalhador, né, então a gente observa esse detalhe aí, né, por meio desse gráfico. E, no caso aí, as regiões que sofrem mais com desemprego é as regiões periféricas, né, dos grandes centros, né, e as, no caso, nos grandes centros, os estados mais pobres, assim, digamos, né, que a gente pode dizer. E aí, aqui tem outra tabela, taxa de desocupação, né, que mostra para a gente aí que São Paulo está liderando, né, a cidade de São Paulo junto com as grandes cidades, né, há, né, esse grande crescimento aí no desemprego e dentro dessas grandes cidades, as regiões mais periféricas sofrem, né, com essa questão do desemprego, né, e junto com isso aumento no trabalho informal, né, ou seja, você vai ver cada vez mais pessoas na 25 de março, cada vez mais pessoas, né, trabalhando ali, tendo uma barraquinha, vendendo algum tipo de produto, algum tipo de comida, né, enfim, vão fazer outras atividades aí não, né, reconhecidas, digamos assim, por lei, digamos assim, falando no amparo a benefícios, a registro, né, e tudo mais, né, bom, então é isso, pessoal, vimos aí as diferenças, né, relacionadas às questões socioeconômicas da região centro-sul, então é isso, paramos por aqui, espero que vocês tenham feito as anotações de vocês, né, dúvidas também, anotem, e aí depois, lá no chat, faremos uma atividade a respeito disso, tá bom, gente, então é isso, tudo de bom, tchau, tchau. tchau, 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 Obrigado.